Olá galera, olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal Biologia e Cidadania. Veja bem, agora nós vamos ver um vídeo pequenininho sobre vírus, tá? Um resuminho sobre vírus, beleza? Então, vamos lá, volto depois da vinheta. Já, já! Então, meu vinheta, vamos falar agora, sabe? Do vírus muito interessante, porque em caso, muito pobre, como o mundo inteiro na comunidade, que são os vírus, né? Em inglês, chamado de raios, que as doenças causadas por esse vírus, chama-se tibidó. O vírus ainda não é considerado, mas como é verdade, seres vivos, porque eles são parasitas intracelulares, são obrigatórios. O vírus, fora de uma célula vírgula, não consegue se reproduzir e fazer nenhuma outra atividade com o metabólico. A característica geral dos vírus são acelulares, ou seja, não são células. Parasitas, não possuem o metabólico próprio, ou seja, precisa de uma célula vírgula para estar. Parasitas obrigatórios, são parasitas intransendulares, obrigatórios, como eu falei. Possuem outra espécie de espinato, ou seja, para cada tipo de doença existe um tipo de vírus. Por exemplo, vamos supor, a AIDS, o HIV, ele é, ele só ataca os linfócitos T do sistema de saúde. Ele é específico, chamado de serra-se-adecuária. Ele só ataca os linfócitos T, que são os linfócitos do autobus, responsável pela defesa. Por isso que a pessoa deve lidar, fica fraca, e vamos sair também do ponte. Então, a AIDS, possui a capacidade de mutação, principalmente se é com o vírus RNA. Porque tem o vírus que ali é RNA, tem o vírus que tem o RNA vírus, tá? Tem o RNA vírus que tem o DNA vírus, tá? Então, existem esses dois tipos de vírus. O vírus da gripe, por exemplo, tem vários vírus que a gripe. O vírus do HPV, que é aquele que causa o problema do ex-colom do útero, o ex-colom do pênis, o ex-colom do ânus, o ex-carganta, câncer de lindianos, câncer de vagina, câncer de lindicólogo do útero, câncer de pênis. O HPV tem mais de 150 famílias, essa família de vírus tem mais de 150 tipos de vírus. Também tem vírus que atacam plantas, que acabam também com uma floresta dependendo do tipo de vírus. Eles são muito despercebidos. Então, vamos lá. Olha só, aqui é só que está na parte da cara, do tamanho, tá? O tamanho dos vírus, tá? Então, você vê aqui o tamanho dos vírus. Olha aqui o tamanho dele. Sem nanômetro, né? Sem nanômetro. Vocês sabem o que é um nanômetro? Um micrômetro são mil milímetros. Você parte um milímetro em mil partes a um micrômetro, tá? E um nanômetro são mil micrômetros. Então, aqui tem o quê? Tem 0,10 micrômetro, né? 0,10 micrômetro, tá aí. Então, quer dizer, veja como o vírus é pequeno em relação às outras estruturas. Então, é muito difícil de interpretar, tem que ser realmente... Então, esse é o vírus da explicação dos vírus. Os gêneros, as espécies, as variedades, né? Aí, nós temos aqui, ó. O vírus do Tanto Herpes, que é a cara da boca, os lágros, a vagina, o do bebê. E um monte, as mãos. E aqui tem outros, vários, outros daqui, olha. O nome da espécie, a inglês, tem um monte de coisa aí. Aqui, atrás, o vírus do Tanto Herpes, né? Aqui, também, Herpes oral, que é do lado, a Herpes genital, por exemplo. Muitas vezes, a pessoa vai fazer, digamos assim, como vocês são... É, questão de olhar, as pessoas que estão fazendo senso oral, o conceito e tudo. Às vezes, pode pegar, é, no genital, por vários lábios. Se ele tem aqui do lado, vai para o Brasil, vai retomar. É muito perigoso. Então, tem que ser mais decente. Prova, que é isso. A CIDADE NO BRASIL